O primeiro Fórum do Investimento Turismo foi palco para debate de potencialidades turísticas em Timor-Leste. Entre outros, o primeiro-ministro Xanana Guzmão e investidores de Singapura e Hong Kong debateram assuntos do setor turístico. O governo, através do vice-primeiro-ministro, ministro coordenador para os assuntos econômicos e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Calvoadilay, organizou e inaugurou o Fórum de Investimento e Turismo no Centro de Convenções de Dille, com início a 21 e término a 22 de novembro. Este fórum visa destacar o vasto potencial turístico do país e atrair investimento local e estrangeiro para desenvolver aquele setor estratégico. O evento visa também servir como plataforma para reunir líderes da indústria, investidores e representantes do governo e do setor privado, parceiros da região da ASEAN, e discutir oportunidades de crescimento e colaboração no turismo. António da Silva, diretor-geral do turismo, sublinhou que o Fórum constitui uma oportunidade única para os investidores internacionais obterem um conhecimento aprofundado do panorama turístico do país. Esperamos que, através dos debates e informações obtidas neste evento, os investidores possam conhecer melhor a realidade do Timor-Leste e se sintam motivados a investir no nosso potencial turístico. Entre os participantes, Maria Jerónimo, presidente da Associação das Agências de Viagens e Operadores de Timor-Leste, destacou a importância de promover as atrações turísticas do país. Estamos a trabalhar para apresentar aos turistas os nossos belos destinos. Temos guias experientes que conhecem bem os locais turísticos e alguns dos nossos membros também exploram rotas menos conhecidas, promovendo assim o ecoturismo e atraindo visitantes estrangeiros. Outra voz relevante no evento foi a de Alcino da Silva, presidente da Associação Nacional de Turismo de Timor-Leste, que destacou a importância do Fórum para o Crescimento Econômico. A participação dos empresários e do governo neste evento é fundamental para a partilha de ideias e informações que se possam ajudar a desenvolver o turismo no nosso país e, consequentemente, a nossa economia. O programa do Fórum inclui palestras de períodos, painéis de discussão, sessão de trabalho em rede, uma feira comercial e visitas guiadas a atrações turísticas em Chile. Estes elementos visam proporcionar aos participantes uma visão global das oportunidades de investimento e do potencial de crescimento do setor. Entre os tópicos da agenda estão as tendências globais do turismo, as parcerias público-privadas e os incentivos para investidores estrangeiros e locais. No final do evento, o governo espera solidificar a imagem de Timor-Leste como um destino turístico diversificado, que inclui o ecoturismo, o mergulho, a observação de baleias, o trekking e o turismo cultural e histórico. Com esta iniciativa, o governo de Timor-Leste está a dar um passo importante no sentido de valorizar o seu potencial turístico, procurando tornar o país numa referência na região. Miguel Taveiro e Júlio Nascimento, RTTL.